Oi pessoal, hoje eu vou aproveitar esse vídeo para ensinar para vocês uma maneira de distribuição de renda, de distribuição de dinheiro colaborativa. Por quê? Uma colega me falou que ela trabalha num salão e eles fizeram uma coisa muito legal, né? Agora que o salão fechou e ela é cabeleireira, ela e os outros cabeleireiros que só vivem disso estão pensando em como é que eles vão sobreviver nesse período. Então, além de fazer uma campanha de juntar cestas básicas e tal para doar para os cabeleireiros e para as manicures e para todo mundo que trabalha lá, eles fizeram alguns vouchers e começaram a perguntar para os clientes se os clientes não queriam antecipar. Então, eles compram o voucher e depois, quando esse momento de pandemia passar, eles vão lá cortar o cabelo, que é uma ideia muito boa. Só que aí teve cabeleireiro que conseguiu vender cinco vouchers, cabeleireiro conseguiu vender um, gente que teve clientes mais engajados, clientes menos engajados e eles conseguiram um número de vouchers. Agora, a decisão deles é, o que é que a gente faz com esses vouchers? Se eu conseguir cinco clientes que compraram voucher, eu fico com esse dinheiro ou a gente junta todo o dinheiro montante de vouchers e distribui para todo mundo? E se a gente vai distribuir, como é que a gente distribui? Distribui igualmente para todo mundo? Isso é o jeito mais justo de distribuir? Distribuir igualmente para todo mundo? Então, essa técnica que eu vou ensinar, que eu já usei em projetos colaborativos e que funcionou muito bem, ela não serve para tudo, gente, mas ela serve para muita coisa, que é money pile, que é a pilha de dinheiro. Vocês podem procurar na internet esse termo, money pile, pile, que é o jeito que escreve em inglês, para ver essa técnica e eu vou demonstrar ela aqui, porque ela não necessariamente dividir igual para todo mundo é a melhor divisão, porque as pessoas têm necessidades diferentes e essa técnica compreende, considera essas necessidades. Então, quem vai me ajudar no vídeo de hoje é o meu dragãozinho, as coisas que eu arrumei em casa, a onça, o anjo e o São Jorge, está todo mundo aqui, eles representam as pessoas que trabalharam no projeto, então quatro pessoas trabalharam, digamos que nesse salão tem essas quatro pessoas que trabalham lá e que juntos eles arrecadaram vendendo voucher 79 reais, que é o que eu tinha em dinheiro dentro da minha casa, porque eu não uso muito dinheiro, faço todas as compras no cartão e tal, foi o que eu encontrei. Então, 79 reais foi o que eles conseguiram. Beleza, eles poderiam dividir igualmente para todo mundo, mas talvez isso não seja o ideal. Quando a gente usa pilha de dinheiro, a gente põe todo o dinheiro numa pilha, literalmente, e cada um vai pegar aquilo que acredita que é o certo para si. Todo mundo sabe quanto é o total, que aqui é 79 reais, e cada um vai pegar o que acredita que é o ideal para si. Se fosse, vamos arredondar para 80, seria mais ou menos 20 reais para cada um se fosse igualitário. Então, beleza. Como hoje a gente usa pouco dinheiro, ou esse dinheiro nem está na mão, cada um pegou, a gente pode substituir, eu já fiz isso, por grãos de alguma coisa. Então, eu vou substituir o dinheiro, 79 reais, por 79 pipoquinhas, para ficar mais didático. E isso tem que ser feito, só vale fazer o moneypile com todo mundo presente, ou a pessoa manda o representante, mas tem que ser com todas as pessoas. Então, você vai ter que entrar online com todo mundo para decidir isso. Então, vamos lá. O São Jorge vai pegar um montinho para ele de 5, 10, ele vai pegar 20, e ele vai falar, olha, eu tenho trabalhado tanto quanto todo mundo, eu acho o ideal que... Todo mundo tem que falar, cada um pega e diz por que está pegando aquela quantidade. Então, eu vou pegar 20, primeiro todo mundo pega. Vamos pôr aqui um pouquinho menos para esse, um pouquinho mais. Todo mundo pega o que acha, um na frente do outro, todo mundo tem que pegar ali o que acha. As pessoas, como você vai ter que fazer online, a pessoa pode escrever num papel quanto ela acha que ela tem que pegar daquela quantidade. Vocês viram aqui que eles não pegaram a mesma coisa idêntica. Muitas vezes, no começo, todo mundo pega a mesma quantidade, pegaria um 20 cada um. Só que aí começa a conversa, a conversa é, por que que eu estou pegando essa quantia? Então, o meu São Jorge aqui falou que pegou a quantia, porque achou que todo mundo se dedicou igual, independente de uma pessoa ter mais clientes e outra menos, clientes que engajaram mais ou menos, ele acha que ele tem que ter a mesma quantidade. O anjinho concordou com ele. Agora, a onça, deixa eu mudar aqui, para ficar mais didático. A onça fala assim, beleza pessoal, também acho que a gente trabalhou a mesma quantidade, mas, a onça é um cabeleireiro do salão. Ele fala, a minha esposa está com emprego fixo, o salário dela não diminuiu, então eu não estou com problemas dentro de casa. Então, para mim, 10 já está bom, né? 10 já está bom para mim, porque eu quero uma divisão, afinal eu participei, eu venho de voucher também, mas eu não estou com nenhuma dificuldade. Muito bem. Aí, o nosso dragãozinho fala assim, poxa, eu sou mãe solo, né? Eu crio a minha filha sozinha, crio meus dois filhos sozinha, e para mim vai ser muito difícil esse período, eu não tenho uma pessoa para me ajudar. E aí, o São Jorge fala, hum, faz sentido. Eu também sou casado e tenho mais apoio em casa, então eu vou te dar aqui uma parte, eu considero que você precisa mais do que eu. Percebem que a coisa começa a mudar? As necessidades começam a mudar? É lógico que isso precisa de uma sinceridade muito grande entre o grupo, tem que ser um local de confiança, mas toda vez que eu fiz funcionou, né? A relação da pessoa com dinheiro também entra aí, tem gente que não sabe lidar, tem gente que vai ficar tímida de pegar, tem gente que vai ficar constrangida, não vai falar o que precisa. Aqui tem que botar as cartas na mesa, e acho que nós estamos num momento muito propício para isso, né? Colocar as cartas na mesa. Então, esse tipo de divisão de dinheiro é legal? E assim, só acaba quando todo mundo estiver concordando. Aí, de repente, o anjo fala assim, ah, mas eu não concordo. Mesmo que você tenha questões, eu também tenho questões na minha casa, então não concordo que você ganhe mais. E, de repente, a onça fala, ok, então eu posso te dar mais cinco aqui do meu também. Até todo mundo entrar num acordo, a reunião não termina. Quando a gente fala de grandes valores, tem bastante relato na internet dessa técnica, às vezes as pessoas entram uma vez em reunião, no outro dia entram de novo, quando você está falando de uma empresa que gira mais recurso, né? Eu não acho que é algo para você ter recorrentemente, dar muito trabalho, mas é muito legal para um projeto extra, para uma grana extra que entra. Como é que nós vamos fazer essa divisão, né? Como é que está a necessidade de cada um? O que está acontecendo? Eu já tive momentos que eu doei mais numa divisão igualitária e que eu recebi mais. Uma vez eu trabalhava numa empresa, que era a empresa livre, a gente fez um evento e as pessoas pagavam um valor para entrar no evento, acho que era tipo 50 reais, alguma coisa assim. Nós éramos em quatro palestrantes. No final do evento nós colocamos todo o dinheiro na mesa, eram notas mesmo, as pessoas pagaram todas em dinheiro naquele dia. E aí a gente foi, ó, eu preciso por causa disso, eu por causa disso, a chonessa por causa disso. Ah, legal! Aquele dia foi todo mundo igual. Em outro dia, ah, não, eu trabalhei mais. Aí eu não consegui me dedicar. Tem gente que sabe, a pessoa fala, olha gente, esse mês eu estava correndo demais, eu não me dediquei, eu nem acho justo eu ficar com alguma coisa. Pega aí para vocês, porque eu estava acompanhando tudo, mas eu não estou com necessidades. Ou a pessoa pode dizer o contrário, eu sei que eu não contribuí tanto esse mês como eu contribuo nos outros projetos, né? Quando a gente fez aquela aula foi assim, essa eu não contribuí tanto, mas eu realmente estou precisando de recursos. E isso aconteceu uma vez, porque eu tive que fazer uma cirurgia no dente, que foi totalmente inesperada, e isso me quebrou financeiramente. Poxa, nós estamos trabalhando juntos, então eu posso, olha, peraí, então eu vou contribuir com você aqui, porque realmente a gente sabe que dente é um negócio que dá muito trabalho. Então eu queria deixar essa ideia para vocês, vocês podem encontrar mais coisas na internet, eu vou deixar aqui como se escreve, o nome do Manipaio embaixo, e aí você considera melhor as necessidades de cada um, não precisa ser uma coisa, não necessariamente divisão igualitária, é como a gente fala, que equidade é melhor que igualdade, né? Igual, ninguém é igual, as necessidades não são iguais, então você dividir igualmente para todo mundo, não necessariamente é o mais correto, não necessariamente vai funcionar para aquele grupo. Vídeo longo, como sempre, mas acredito que eu consegui explicar bem, né? Então, muito obrigada a todos vocês, nossos amigos, no final a divisão, ela pode não ser igual, no sentido de quantidade de dinheiro para cada um, mas ela é honesta para todo mundo, ela é verdadeira, ela foi, ela aumentou os laços entre essas pessoas, e está todo mundo lá junto decidindo isso, e vocês vão ver, ah, mas tem uma pessoa que pode achar e pegar muito dinheiro, não pega, gente, as pessoas sabem o quanto elas trabalharam ou não, e elas começam a reconhecer, e uma coisa que acontece muito também nessa roda é, fulano, muito obrigada que você me deu aquela mão aquele dia, eu quero dividir especialmente com você, porque você me ajudou tanto, isso aconteceu muito nas rodas que eu participei de Manipaio, você me ajudou tanto, que eu não teria nem conseguido fazer a minha parte se não fosse você, ah, nossa, mas você também me ajudou, às vezes a pessoa dá o dinheiro, e daí ela devolve depois, mas a gente começa a deixar muito explícito o valor das coisas, e o valor do dinheiro, e começa a linkar eles mais do que a gente faz no nosso dia a dia, necessariamente, então aproveitem e vamos buscar novas formas de nos organizar, porque a gente está num momento novo.